E aí galera, salve salve, como é que vocês estão? Apagando a receita novamente Olha a gente aí com a nossa continuação da gameplay do Devil May Cry para a Playstation 4 Essa vez aí a missão 17, Fornalha de Almas Sempre lembrando vocês aí, quem está acompanhando nossos vídeos aí Não deixe de dar aquele likezinho Se possível não deixe de se inscrever no nosso canal Isso é muito importante, dá uma grande força para a gente Não deixe de conferir nossas playlists aí Tudo na descrição do vídeo Não deixe de conferir nosso conteúdo aí, tem bastante coisa Referente a alguns consoles aí A gente vai subindo o conteúdo na medida do possível É isso aí galera, deixa de acompanhar a gente Então vamos lá, vamos seguindo pela missão 17 aqui Essa missãozinha aqui é um pouquinho chata Tem que tomar muito cuidado aqui quando essas chamas sobem Se você estiver no meio de um pulo aí Ou você vai tomar um dano muito grande Ou você vai morrer Então tome muito cuidado na hora de pular de uma plataforma para a outra Sempre procure ver se ele está próximo ou não da chama subir E é isso aí, vamos seguindo aqui E é isso aí, vamos seguindo aqui São sempre os mesmos inimigos Não tem muita... vai mudar muita coisa Já caí aqui, já me danei todo aqui Vamos lá, seguindo aqui E vamos destruir esses dois inimigos aqui E a gente está passando para a próxima plataforma Nossa, com esse aqui doidinho aqui Ficar muito próximo também da plataforma Da beiradinha da plataforma Enquanto a chama está subindo Você pode sofrer dano Então tome cuidado para não ficar muito próximo do final da plataforma Vou ficar sempre um pouquinho mais afastado da beirada Vamos seguindo aqui Vou tomar cuidado aqui Porque é um pulo longo Então como eu falei, cuidado com as chamas Vou pegar a soma aqui Vamos lá, passa aqui Passa aqui, quase me pega ainda a chama Vou tentar mais uma leva de inimigos aqui Estamos já na reta final do jogo aí Se não me engano, acho que são 20 missões Então a gente está muito próximo aí de terminar o game Vou tirar uma sequência aqui nesses inimigos mais fracos Vamos deixar o grandão ali da serra elétrica por último Pá, me enxamei na hora certa Os setores aqui Vou dar uma esquembrada aqui para me livrar deles Caramba, boa Vai lá, boa Deixando sempre mais forte para o final Porque aí você fica livre Para executar ele Vamos seguindo aqui Acho que ele é o último Vou puxar ele para cá Vamos puxar de jeito para cá Agora vamos lá Vamos para cima dele aqui Opa, precisa pegar um golpe aqui Deixa eu esquivar aqui Vamos lá, aqui novamente aqui Vamos esquivar Vamos de novo Vamos lá Estamos indo aqui Calma aí gente Vamos continuar aqui com a nossa sequência Vamos derrubar esse malocão aqui o mais rápido possível Está tudo vermelho já Está próximo já de cair Próximo A parte da próxima plataforma Ah não Mais inimigos de novo aqui Deixa eu usar um desertizer aqui Para estar Analisando o mais rápido possível isso aqui Ficou fechando aqui Ela está praticamente morta A gente pega e parte para aquela inimiga Que é a mais chata Eu acho a mais chata Vou dar uma lã nela aqui Para quebrar esse escudo dela Como sempre E a gente parte aqui para a sequência Aqui Encadenadinha Não sei se é que vai Vamos quebrar esse escudo dela Essa sequência aqui Ela já vai Morrer Morreu Agora sim Vamos partir para passar uma plataforma aqui Vamos passar pelo outro lado Que está do outro lado da plataforma Vamos vir para cá Esperar aqui A chama baixar Baixou Já vamos dar um pulo aqui Espera um tempo Opa Deu tempo em cima da hora Vamos puxar aqui essa plataforma para cá A gente está conseguindo subir em cima dela Aqui Pula aqui Vamos puxar ali para a gente ter o Ter um gancho aqui Esperar o chamarelo aqui descer Deu de cara na coluna Caramba Que vacilo Vamos lá de novo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá de novo Esperar aqui o fogo Subir E o fogo descer Acho que desce a mesa aqui Não consigo passar Vamos lá Contra o gancho aqui de novo E o fumo Passando Vamos virar aqui Esquerda aqui Aqui por trás Não dei nada Seguindo em frente aqui Acho que estou mais ou menos No meio dessa tela Dessa fase Vamos subir esse gancho aqui Deixa eu descer a linha nele Uma coisa me atingiu ali no gancho O que é que foi Vou voltar aqui Cuidado para não tomar muito dano aqui Porque eu estou com a minha energia Mais para lá Do que para cá Vou puxar ele aqui Morre danado Vou passar correndo aqui Mas como eu comecei para fazer isso aqui Eu vou terminar Mas se você quiser Você pode passar direto aí correndo Não tem nenhum problema Vou eliminar esse cara aqui E aqui Seguindo em frente aqui Vamos voltar para onde estava indo Bora subir aqui Quebrar isso aqui é só de maldade Vou pegar essa Esse negócio aqui é só de maldade Vamos indo aqui Esperar aqui a chama aparecer É um caminho meio longo Então tem que tomar cuidado Vamos lá Será que vai dar tempo? Aqui Aqui Cima da hora Mais um segundinho E a gente não tinha conseguido Uma estátua Vou ter minhas melhorias aqui Deixa eu ver aqui O que é que eu vou escolher Arbreeder Vamos ver aqui Os íris Deixa eu ver aqui Aquila Aquila Vamos ver aqui na Aquila Vou pegar aqui Vou melhorar ela Como a gente usa ela muito Para matar aquela Aquela minazinha lá Que fica com escudo Vou dar uma melhoradinha nela aqui Só o desíris aqui Eu não uso quase para nada Eu uso muito pouco Assim eu vou dar uma melhoradinha nela Porque Vai ter que melhorar todas as armas Para o troféu mesmo Então a gente vai Melhorando de acordo Com a pontuação Que a gente tem Não é Já fica aqui Não Vai para o outro lado Isso aqui Isso aqui Esperar a chama baixar E a gente vai lá Vamos lá Uma Duas Três Subimos Mais uns inimiguinhos Aqui Que não vão Fazer muita diferença Para a gente Vamos descer o braço Neles aqui Já E elas Só que não for Nessa plataforma Aqui Assim que o fogo baixar Vamos seguindo Rumo ao final Dessa fase Essa fase aqui É um pouquinho longa Estamos rumo Ao final do game As próximas fases Vão ser um pouquinho Mais longas Passar aqui Dar um pulso Aqui E subir Ali de novo Vamos esperar aqui A chama Um, dois, três E já Vamos lá Pulso Subir aqui de novo Não dá tempo E aí já era Vamos pular aqui Nessa outra plataforma Aqui Vamos pular de novo A gente vai ter que usar A gente vai ter que usar Os íris ali Para Para estar abrindo O caminho Ali Usar E assim que eu abrir o caminho A gente vai esperar A gente vai subir de novo Pegadinha aqui E vamos pegar E vamos Subir lá Vamos dar o gancho E vamos lá De novo aqui Pulindo aqui Vamos abrir Nossa passagem aqui Vamos pegar Essa última leva De inimigos aqui Essa aqui Acho que é a última parte Seguindo aqui Deixa eu abrir Desculpa Dessa manzinha aqui A gente está Descendo o braço Nela Que dano Boa sequência Vem aqui Vamos Quebrar o escudo dela De novo Vamos para cima dela Vamos deixar o outro Para pegar depois Vamos primeiro matar ela E agora sim Vamos pegar Esse virandão aqui Puxar ele aqui Pelas costas E eu deixo a sequência Na ele aqui Mais fácil Opa Vem aqui Vem aqui Se afastar Enquanto ele dá o golpe dele A gente volta lá E Ele ainda está com Não dá para puxar ele Pelas costas ainda Então vamos batendo aqui E até ver até onde ele aguenta Pronto Morreu Mais um aqui Ele já vem acompanhado De mais alguma coisa Está sozinho Não está acompanhado Desse cara da espada Vou pegar ele primeiro Porque ele é o mais prato E depois a gente pega Só com o cara da espada Vai pegar um pouco mais de trabalho Vou usar um tracker aqui Eu vou eliminar ele de uma vez Vem aqui Vamos ver Agora vamos se concentrar aqui No ninjinho aqui Então aqui Na sequência Para ficar ligeiro De novo aqui Mais uma Então vamos Esperar um pouquinho mais Vem Vem danadinho Vem Tem que ser tomo Esquivando aqui Ah Tem que ser tomado Errado Boa Pena que ele conseguiu esquivar Vamos esperar de novo ele aparecer aqui Dar um golpezinho No vento A gente vai Encaixa a nossa sequência Acho que a próxima Ele já não vai resistir Vamos ver aqui Vamos esperar Fica aqui Chamando a atenção dele Na hora que ele der O golpe a gente dá o nosso De novo Opa Isso aí De novo Boa Moeu Vamos de novo aqui Apareceu mais um Só que agora acompanhada Da meninazinha aqui Vamos sempre Eu vou eliminar O mais fraco primeiro Que é ela Depende de parte Para cima dele Boa Vamos usar aqui Para conseguir acertar Um golpe nele ali Ela já era Ela já partiu para cima dele Boa Boa sequência Vamos esperar ele dar mais um golpe aqui Está quase morrendo já A próxima sequência Acho que a última Ele vai Vai cair Esperar ele aparecer aqui Tentar matar ele de maneira Diferente Acabando dando certo Mas enfim Não vai resistir A próxima sequência Cadê ele Cadê você Boa Morreu Vamos seguir No frente aqui Rumo ao fundo da tela Essa aqui é a última parte E é isso aí galera Lembrando vocês aí Quem assistiu o vídeo Até o final Quem está acompanhando Nossos vídeos aí Não deixe de dar um likezinho Não deixe de se inscrever No canal Isso é muito importante Para a gente Não deixe de estar Indicando a gente Para os amigos Não deixe de estar Acompanhando aí Nosso canal parceiro DeadPixel Acompanhe os vídeos Do cara lá Dei uma força também Para quem gosta de games 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 Não deixe de acompanhar O próximo vídeo O desfecho do game Confira nossas playlists Confira nossos games É isso aí galera Um forte abraço Para vocês aí Valeu ter acompanhado a gente Até agora aí E até o próximo vídeo Valeu gente Até mais Tchau